O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Nos últimos 3 minutos vimos uma mudança radical no ministério de Jesus. Ao ser rejeitado pelos judeus, ele estabelece as novas bases do seu relacionamento com as pessoas. Não seriam mais levados em conta os laços naturais, como os que tinha com sua mãe e irmãos, e nem os laços nacionais com o seu povo Israel. O que agora importava eram os laços de obediência daqueles que se convertiam em discípulos de Jesus. Jesus sai de casa. E o significado é esse mesmo, para falar às multidões em geral e aos discípulos em particular. Por isso fala em parábolas. Parábolas são histórias com um ensino agregado. Jesus ensina que tudo o que dissesse por parábolas seria compreendido completamente por seus discípulos, mas apenas, parcialmente, pela multidão. A multidão representa quem vai atrás de Jesus por curiosidade ou em busca de cura, sustento e bens materiais. Aqueles que ouvem as palavras de Jesus sem entender o que ele realmente diz. Para os discípulos, ele reserva um encontro privativo, separado da multidão, para explicar a eles a sua vontade. O que a multidão pode entender de Jesus é superficial. É aquilo que você encontra nas revistas, nos filmes de Hollywood, nos escritores e pregadores que gostam de falar o que o povo gosta de ouvir. O que Jesus realmente quer dizer? Os mistérios do reino dos céus, você só descobre quando tem um encontro pessoal com ele. Não com uma religião, não com um clero, com ele, com a pessoa dele. Quem tem isso, recebe muito mais. Quem não tem, até o conhecimento superficial que tem, lhe será tirado. A pior coisa que pode acontecer a alguém é chegar a esse estado de ouvir sem entender e ver sem perceber. A parábola do semeador é a primeira de sete que dão uma visão do caráter do reino dos céus. O reino dos céus não é a igreja, mas é a esfera na qual esse reino é reconhecido. Tanto externamente, exteriormente, por aqueles que são súbditos só da boca para fora, como realmente, por aqueles que se convertem a Jesus e reconhecem o seu senhorio. O reino previsto no Antigo Testamento e anunciado por João Batista, entra agora em uma fase mais efetiva. Rejeitado, morto e ressuscitado, o rei está hoje ausente. E você encontra duas classes de pessoas vivendo na esfera de influência desse reino. Aqueles que apenas professam ser cristãos e aqueles que realmente se converteram a Cristo. Em que classe você está? Enquanto você decide, vamos ver o que acontece com as sementes que o semeador sai a semear nos próximos três minutos. 3minutos.net